Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros e eu resolvi fazer uma tag que eu vi no canal da Gil Cirqueira sobre os primeiros livros, contando um pouquinho da minha experiência literária. Então, bora responder as perguntas. Primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura? Bom, um dos primeiros que eu lembro que eu li e gostei muito foi Histórias Africanas para Contar e Recontar. São fábulas infantis sobre o imaginário popular africano, com explicações mitológicas de por que os animais e a natureza são como são. É muito divertido e interessante. E eu tinha ele até um tempo atrás, mas acabei repassando. Vou deixar aqui a capa. Primeiro livro que me apresentou a um gênero novo. Bom, durante a minha infância, a maioria das minhas leituras eram as listas da escola. Então, quando eu fui passando para a adolescência, eu comecei a descobrir a fantasia. E o primeiro livro que me apresentou a esse gênero foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Na época, eu já tinha visto alguns filmes bem por cima, mas não conhecia direito a história. Eu peguei o livro emprestado com uma amiga minha e me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu tinha 12 anos e eu lembro que eu queria chegar correndo em casa da escola para poder ficar a tarde inteira lendo. E eu acabei lendo todos em um mês. E depois disso, vi todos os filmes e virou uma das séries que eu mais gosto. O primeiro livro que te tirou da sua zona de conforto foram as tragédias gregas. Eu lembro que eu li uma edição com Medéia, Edipo Rei, Prometeu Arrecorrentado. Gostei muito. E essa leitura me tirou da minha zona de conforto, não por questões de complexidade nem nada do tipo. Porque, pelo contrário, eu lembro que li e gostei muito. Mas sim porque era diferente do que eu estava habituada a ler na época. Nessa época, como eu falei, foi um pouco depois do Harry Potter. Eu estava viajando ali pelos livros de fantasia. Foi algo diferente que me tirou da minha zona de conforto. O primeiro livro favorito. Bom, para não repetir coisas que eu já falei aqui antes do vídeo, eu acredito que um dos meus primeiros grandes favoritos foi Orgulho e Preconceito, da Jenny Austin. Eu lembro que eu me peguei presa para entender ou tentar descobrir o que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonei pela forma de escrita dela. A forma sutil e, muitas vezes, irônica, como ela aponta alguns defeitos humanos, que muitas vezes são os nossos defeitos, também servem de tapa na cara. Depois disso, eu li todos os livros dela e ainda continua sendo uma das minhas autoras favoritas. Na época da escola, eu lembro que eu também gostei muito do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi o primeiro livro do Lima Barreto que eu li. Continuando. Primeiro livro que te fez chorar. Eu acredito que foi O Caçador de Pipas, do Khaled Roussini. Caso você não tenha ouvido falar, o livro conta a história de Amir, que é um menino bem educado, que vive com a sua família ali no Afeganistão, ele tem certo nível bom de vida. E ele convive com um menino chamado Hassan, que é o filho do seu empregado. Apesar dos dois terem ali a mesma idade, brincarem juntos e conversarem, eles vivem em realidades totalmente diferentes. E, com a invasão da União Soviética e depois do domínio do Talibã, os destinos deles vão tomar rumos nunca imaginados. Bom, o mínimo que eu posso dizer é que a história é intensa. Eu gostei muito, mas também me fez chorar em diversos pontos. Ele também tem uma adaptação para o cinema, mas eu pessoalmente não gostei, não acho que faça a essência do livro. Definitivamente não tem o mesmo impacto. Primeiro livro que você detestou. Bom, eu não consegui gostar do livro Pé na Estrada, do Jack Kerouac. Ele é um livro bastante aclamado, famoso. O Jack é um escritor aí super-enomado. Mas, simplesmente não funcionou para mim. Eu não consegui engatar na leitura, eu achei maçante, eu não me cativei com nenhum dos personagens, então, simplesmente não foi para frente. Eu odeio deixar a leitura pela metade, mas dessa vez não teve jeito, eu achei que era uma perda de tempo, e eu fui para outra leitura. O primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser de um gênero ao qual você não estava habituado, e acabou amando. Com certeza foi Catarina Grande. Eu nunca tinha lido biografias antes, acabei comprando ali, acho que em uma visita à Megastore da Saraiva, levei para casa, e, cara, gostei muito desse livro, é muito interessante, ela foi uma das grandes monarcas aí da Rússia. E depois dessa experiência, eu passei a ler diversas biografias de figuras históricas, e só teve a acrescentar, gostei muito da experiência, é muito rica, você aprende muita coisa. O primeiro, Calhamaço. Repetindo aqui, eu acho que foi Ordem da Fênix, eu li quando eu tinha 12, tem cerca de 700 páginas, mais ou menos, mas depois que eu comecei a ler As Plônicas de Gênero e Povo, e depois da Saga Outlander, eu nem conto mais esse tipo de coisa, porque é só calhamaço. Bom, é isso, é só um vídeo para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, e saberem como foi o início aí da minha vida de leitora. Lembrando que, vou deixar os links da Amazon aqui embaixo, se você tiver interesse em comprar algum deles, você ajuda o canal fazendo isso. Também vou deixar o meu Instagram, arroba, penúltimo capítulo, segue lá, porque eu também posto o meu diário de leitura, e várias dicas. E, não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, você vai ser avisado quando novos vídeos subirem, que é muito importante. É isso, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.